Música O Judiciário Alagoano está na reta final da virtualização. O projeto, que teve início em abril de 2011, realizou na manhã desta sexta-feira a penúltima etapa da capacitação dos servidores. Funcionários das comarcas de Rio Largo, Viçosa, Santa Luzia do Norte, Pilar, Atalaia e Marechal Deodoro estiveram na Escola Superior da Magistratura para o curso do décimo ciclo do projeto Cajá, que tem o objetivo de virtualizar e padronizar os processos das últimas unidades do interior que ainda não receberam a virtualização. Vai apresentar uma melhora substancial do serviço que nós prestamos. Como eu já afirmei anteriormente, houve essa determinação dos embarcadores do Zé Carlos que nos colocou na coordenação da virtualização para que justamente nós pudéssemos virtualizar todo o estado de Alagoas. É um projeto ousado, mas que graças a Deus está dando certo e acreditamos que até o final do mês nós já teremos 100% das comarcas do estado de Alagoas totalmente virtualizadas. O sucesso na implantação do projeto é fruto do empenho de todos os servidores que participaram dos cursos ofertados pela Corte de Justiça e se empenharam nas ações de virtualização. Para José Batista, diretora de Junto de Tecnologia do Tribunal de Justiça, a população será a grande beneficiada. Os servidores são basicamente o centro das atenções. Eles são os principais privilegiados por deixarem de trabalhar em um ambiente insalubre, muitas vezes, trabalhar em um ambiente muito mais interativo e muito mais célebre. Para a população, isso traz uma segurança muito grande de ter seu processo sempre em mãos na internet, exposto e traz uma transparência muito grande e uma segurança de que seu processo está sendo trabalhado junto à Justiça Lagoana. O auxiliar judiciário da Vara Única de Pilar, Ivanildo de Barros, conta que com a virtualização a qualidade do trabalho melhorou. Os servidores não precisam mais transportar os processos, o que gera mais conforto e celeridade. A organização, para você saber onde está um processo, você tem que anotar toda vez que tira um processo, de um instante A para um instante B, de uma mesa D para uma mesa E, é questão de aguardar mesmo, acumula poeira, é peso para a gente carregar para um lado ou para o outro, dá uma celeridade e dá um conforto maior para o servidor. E com mais confortável o servidor, ele trabalha mais.